E aí pessoal, beleza? Aqui é Fabiola Melo e no vídeo de hoje nós preparamos um Imitando Fotos de Casais Asiáticos Simplesmente as piores fotos de imitar da vida Porque nós estamos imitando casais das séries asiáticas, dos doramas Aquele povo que é tudo que a gente não é Alto, magro e com a pele perfeita Deixa eu dar um like nesse vídeo porque isso me ajuda Se inscreve já no canal, tem vários vídeos legais aqui por semana Mas pra esse vídeo eu tô contando com a ajuda do meu amigo Um fotógrafo Gabriel Teles Esse, calma aqui Hoje o Gabriel vai me ajudar a fazer as fotos imitando casais asiáticos Você tem fé? É isso aí, obrigado pelas palavras Vamos começar esse vídeo Muito obrigado, muito obrigado Vamos lá, o primeiro passo é a gente separar as fotos que nós queremos E aqui é um grande desafio porque tem algumas fotos que eles estão usando muitas roupas Agora imagina convencer o Sam a usar esse monte de roupas Se ele só usa camis do Flamengo Mas assim, ele foi super compreensível Eu não sou obrigado a fazer isso Eu acho essas roupas muito brega Eu acho brega as roupas Se eu acho brega Gente, as esposas de vocês fazem vocês passarem essa vergonha também? Se fosse pra passar vergonha pelo Gabigol, pelo Flamengo Não reclamava, tenho certeza Aqui a gente vai tentar fazer essa Essa foto aqui Agora duro vai ser fazer o Samuel fazer esse coração direito Porque o cara é mó magro Você tá um pouquinho gordinho também Então essa é a primeira foto de casal asiático que nós estamos tentando, tentando imitar Cara, você tá igualzinho, rapaz Tirar a cabeça, tá igualzinho Eu sou mais bonito, cara Mas tem que fingir que tá feliz fazendo Mas tem que fingir que tá feliz fazendo Faz bem curvada Tá pegando aqui, amor? Não, é porque eu tô sem mobilidade Essa parada aqui não dá mobilidade não pra fazer Eles são de elástico pra fazer essa foto Eu tenho hernia de disco Parece fácil, mas esses asiáticos eles só podem ter 3 metros de braço, gente A gente não consegue fazer um coração com braço Com essas roupas ainda E esse foi o resultado, galerinha Olha só o nosso coração depois de um infarto Como é que ele tá lindo, meu Deus Tá legal Tá legal A diferença é que o rapaz tá feliz Já o Samuel, ele... A dura vida de Carlos Samuel E aí, foi fácil fazer essa foto, vida? Não Foi fácil Eu tenho hernia de disco Eu tô sem mobilidade Essa parada aqui não dá mobilidade não pra fazer Eu sou fantasia Foi fácil fazer essa foto, vida? Foi Segunda foto de casal asiático que nós estamos tentando imitar É essa daí Agora fala pra gente Fala se tá parecido Olha o resultado Ai gente, não sei se eu sou perfeccionista A diferença é que eles são bem magros Já a gente é uma versão que gosta de comer, né? A dura vida de Carlos Samuel Se você tá achando que tá ficando parecido, comenta aqui Amei Se você não tá achando parecido, comenta aqui Chorei Tira essa foto minha top, cara Me deixa bonito e magro Mas isso é impossível Agora nós vamos acender as luzes aqui em casa E tentar fazer umas aqui E interrompemos esse vídeo pra compartilhar uma novidade muito interessante com vocês, galera E nós vamos passar o ano novo em Boston Yeah Propósito vai ser com um casal Um casal na internet que a gente gosta muito Eu tô vendo vocês adivinharem aqui nos comentários quem é esse casal Imagina o Samuel passando aquela vergonha, meus amigos Não, eu não vou mais passar vergonha não Aquela vergonha no inglês, amor Eu tô estudando agora, minha filha Aqui, ó Cambly Tá vendo? Cambly é muito bom O seu inglês tá legal? Tá muito legal Vou até ligar aqui pra vocês e ver como o meu inglês tá bom Vou filmar aqui O Cambly é muito legal Porque você pode treinar o seu inglês com o professor que é nativo Isso é muito bom A conversação é o que funciona Eu tô esperando o professor atender Hello, my friend I'm very happy because of you Very happy because of you I'm speaking English so-so You're speaking slow, I understand Ok Tá perguntando você Ah, I'm from, I'm from Brasil You're from? I'm from America 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 I travel Boston 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 City Oh, Boston Yes I watch I watch and play basketball NBA Boston Celtics versus Toronto Raptors Oh, ok, that was pretty cool Yes What's your name? My name is Evan Evan? Ah, my name is Samuel Nice to meet you Nice to meet you My wife Hello Hello My wife is YouTube Nice to meet you Fabiola Melo I like your hair Thank you Thank you You need to be done Viu como eu me garanto, gente? Eu acho que eu nunca vi um aplicativo tão legal O Cambly é muito legal por conta disso Porque você fica conversando com o professor Que é nativa E ela tá trabalhando no aplicativo Então você consegue conversar com essa pessoa Sobre jogos Sobre o que você faz da sua vida E ela vai tipo Corrigindo as suas palavras É muito daora, cara Se você quiser conhecer o aplicativo É só vir no box de informações A gente vai deixar o link Baixa lá pra você conhecer É muito top É muito daora Não esqueçam de usar o meu código de desconto Fabiola Melo E de conferir o link No box de informações Você pode acessar uma aula grátis com esse link Aproveite Ó, vamos tentar fazer isso daqui, ó Quando eu vi essa foto Eu pensei Ah, vai ser moleza Já o Samuel Quando viu essa foto Eita Tô tentando fazer essa perna Jesus Se eu pudesse dar uma nota Seria dó A dura vida de Carlos Samuel Gente, tá dando tanto trabalho, sério Achei que ia ser mais fácil Mas pelo menos dá pra ver Que o Samuel tá curtindo Olha, gente Olha a cara do Samuel A dura vida de Carlos Samuel Dá um like pela exposição de Carlos Samuel Porque a gente olha a tristeza no olhar Mas ele tá ali Tá se esforçando Esse aí é o resultado O que vocês acharam? Ficou bom? Comenta aí Amei Ou comenta chorei A diferença é sempre a mesma O rapaz tá de boa Tá tranquilo O Samuel Socorro 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 Me salve A dura vida de Carlos Samuel E aí, amor Você tá achando fácil? Eu queria tirar uma blusa com a foto com a camisa do Flamengo Com a camisa do Flamengo A camisa do Flamengo? Quem é a camisa do Flamengo? A camisa do Flamengo Eu queria tirar uma blusa com a foto com a camisa do Flamengo Mas ela não quer Ela quer essas roupas Eu acho essas roupas muito bregas Eu acho bregas as roupas Se eu acho bregas eu tenho culpa A dura vida de Carlos Samuel E a próxima foto que nós iremos imitar é esta que vocês estão vendo Carlos Samuel da ataque de estrelismo e se recusa a usar duas roupas A roupa de baixo porque ele disse que não tinha necessidade Afinal de contas na foto não está aparecendo a roupa de baixo Então não tinha porque ele usar a roupa de baixo Então quem somos nós, né? Pra discordar Eis aí o resultado final E aí, o que é que você diz dessa foto? Amei ou chorei? Finalmente uma expressão que parece com a expressão do Samuel Então assim não ficou tão diferente A diferença é que o Samuel aproveitou até Tirou um cochilo aí Ele não está nesse país, gente Ele está dormindo Está sonhando com o Flamengo A dura vida de Carlos Samuel Última fotinha Agora essa é a quinta foto que nós estamos tentando imitar aqui nesse vídeo Antes do meu marido me matar Mas dá uma chegadinha mais perto Que dá uma cara de feliz, Samuel Você está com a cara de que você vai bater nela Ai, eu amo essa arte dos fotógrafos De detectar o sentimento que há no olhar das pessoas O Samuel realmente está querendo me bater E eis aí o resultado Expectativa versus realidade A diferença, gente, é que ele realmente está olhando pra ela Já o Samuel, ele está pensando no que ele vai comer mais tarde Cara, olha o olhar dele Ele nem está olhando pra mim, cara Ele está olhando pra outro canto A dura vida de Carlos Samuel Eu estou com fome Socorro Chega de foto Estou com fome A casa está muito bagunçada, gente Olha o que a gente fez Valeu a pena pelo resultado das fotos, né? Será? Foi muito legal Mas foi legal Foi muito legal Eu gostei da experiência Eu queria tirar uma foto com a camisa do Flamengo Mas ela não quer, ela quer essas roupas Se eu acho breve, vai ter um pouco Esse Carlos Samuel Foi difícil, mas ela ficou feliz Eu estou feliz porque ela ficou feliz Ai, gente Hehehe, me dei bem Hoje tem Responde o que ela queria ouvir Hehehehe Se você gostou desse vídeo, dá um like Se vocês querem que a gente faça mais Comenta aqui o que vocês preferem Gente, e só pra lembrar pra vocês Que essa semana a gente lançou a nossa escola A escola de influência Isso é muito top Olha, muita coisa que a gente aprendeu Nos últimos 6 anos que a gente está fazendo o vídeo A gente pegou tudo aquilo que a gente aprendeu A experiência, aquilo que a gente errou E colocou lá Pra que você não erre E é só durante uma semana que o carrinho vai estar aberto Então se você não for lá E não garantir a sua vaga Vai acabar Aí fica pra próxima, né? Ou sei lá, se vai ter próxima Mas vai no link aqui no box de informações, tá bom? Lembrando que as vagas são limitadas, viu? Totalmente online Valeu, gente Tchau